2017 chegou e para comemorar o novo ano, nada melhor que estar com os amigos. Dia 31 de dezembro, no Clube Náutico Tapense, tem Réveillon 2017. Pois é a peça na casa, só eu e você. Olá, você confere agora as principais notícias dessa quinta-feira. Uma forte chuva durante essa tarde alagou a cidade e deixou os tapenses surpreendidos. A chuva torrencial que caiu nessa tarde em Tapes alagou boa parte da cidade. Na região central, veículos tiveram dificuldades em transitar, principalmente na Avenida Getúlio Vargas, no trecho junto à Praça Central. A maioria dos tapenses afirmou que há muito tempo não via uma chuva como essa. Alguns bairros também apresentaram alagamentos que geraram transtornos para os tapenses. Em certos pontos, a água atingiu a porta de residências. Na Rua Felicíssimo de Alfonsim, um morador enviou um vídeo relatando sobre a chuva. A rua que está cheia da água. Que loucura, meu. O estádio Capitão Matos foi outro ponto que também alagou com a forte chuva. No bairro Arroia Teixeira, a água cobriu as ruas, o que não foi diferente no loteamento Wolf. O mesmo aconteceu no loteamento Pontal 1 e 2, na rua Professor Luiz Vieira, Alcides Alfonsim e muitas outras ruas da cidade. Em frente ao Hospital Nossa Senhora do Carmo, a rua também ficou alagada, como mostra o vídeo enviado por um webespectador. Apesar das fortes chuvas, as sangas e arroios não tiveram um nível tão elevado. Os bombeiros voluntários fizeram uma verificação em cada um dos pontos, que geralmente sofrem com alagamentos, mas classificaram como estável e sem grandes preocupações. Na beira da Lagoa dos Patos, o calçadão da praia, no centro, teve uma enorme vazão da água, formando uma cachoeira na escadaria que dá acesso à praia. Um veículo cadete foi roubado no estacionamento de um restaurante na esquina de Tapes, por volta do meio-dia de hoje. Segundo informações, o proprietário do veículo teria estacionado em frente ao estabelecimento e descido com a esposa para almoçar. Ao retornar ao veículo, o mesmo já não estava mais no local. A família se dirigiu à delegacia de Tapes para o registro da ocorrência. Os policiais agora investigam o caso. O veículo, segundo informações, teria sido visto seguindo em direção à capital. Bom, e nesse domingo, a estação rodoviária de Tapes informou que irá disponibilizar três linhas de ônibus adicionais. As linhas serão complementares para os tapenses que usam a linha Tapes-Porto Alegre, no domingo 1º de janeiro de 2017. Com horários agendados para as 16 horas e 5 minutos, 18 horas e 20 horas e 30 minutos, a estação rodoviária pretende suprir a demanda de tapenses que retornarão para a capital no primeiro dia do ano. Sem o tradicional feriadão de fim do ano, a rodoviária de Porto Alegre estima que mais de 50 mil pessoas passem pelo terminal com destino ao interior do estado. Para o retorno, a rodoviária de Tapes informou que a antecipação da compra das passagens é importante para evitar filas e atrasos no embarque e vai evitar o estresse na hora da partida. Vamos agora com a previsão do tempo. Um sistema de baixa pressão se afasta pelo oceano nesta sexta-feira, mas ainda leva muita instabilidade para a região e todas as áreas da região sul estão sujeitas a pancadas fortes de chuva. Faz bastante sol no período da manhã e só deve chover entre a tarde e a noite no centro-sul do estado do Rio Grande do Sul e no norte do Paraná. Nas demais áreas, já pode chover no período da manhã e o céu vai ficar com bastante nebulosidade ao longo do dia, mas em todas as áreas há risco de chuva forte. A mínima prevista para Curitiba é de 20 graus e 23 em Porto Alegre. Máxima prevista de 29 graus em Florianópolis. Essas e outras notícias você confere em nosso site e em nossas plataformas digitais. Nós voltamos amanhã. Tenham todos uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho